Olá, malta! Está na hora de ir para o centro de estágio para mais um dia de treino. Venham comigo! De casa ao centro de estágio leva cerca de 20 minutos numa viagem tranquila. Já são 8 anos fora de casa, claro que é difícil estar longe da família. Nós mantemos sempre contacto, falamos sempre a seguir a um treino, a seguir a um jogo, mas já estamos habituados e sabemos que no fim disto tudo o esforço vai ser recompensado. O meu objetivo para esta época é neste momento ajudar o máximo a equipa B e quem sabe poder voltar a jogar na equipa principal do Benfica. Sonho um dia em jogar uma Champions League. O Benfica está inserido nessa competição e é uma competição que todos os miúdos, quando começam esta aventura, ambicionam chegar um dia e também representar o meu país no seu esforço máximo, claro. Tenho dois ídolos. Diria que o Iniesta dá uns animos atrás pela sua maneira de jogar e porque me identifico um pouco com ele em alguns aspectos. e claro, o Ronaldo, pela ambição e pelo trabalho que sempre teve ao longo da sua vida e que fez com que ele estivesse no lugar onde ele está agora. E o momento mais importante na minha curta carreira que eu tenho para destacar a nível coletivo é, sem dúvida, a conquista do Campeonato da Europa. Foi um feito histórico da nossa geração, sem dúvida. Obrigado por me terem acompanhado neste bocadinho. Espero que tenham gostado. Até à próxima.